Aqui é o Lucas Gilbert e você sabe qual é a diferença entre as palavras if e whether? Essas duas palavras significam se. A primeira situação é para expressar a possibilidade. É uma situação em que você está em dúvida se alguma coisa acontece ou não e você usa uma frase usando se ao invés de fazer uma pergunta. Eu fico me perguntando se você entende. I wonder if you understand. E para possibilidade é o único caso que if e whether são intercambiáveis. I wonder whether you understand. Já tem uma situação que if não pode ser substituído por weather. É quando expressa condição. Se estiver ensolarado amanhã eu vou fazer um piquenique. If it's sunny tomorrow I'll have a picnic. A condição de eu fazer o piquenique é estar ensolarado. Já weather tem três situações em que não pode ser substituído por if. A primeira situação é quando apresenta alternativas. Eu não sei se eu vou sair ou ficar. I don't know whether I'll leave or stay. A segunda situação é quando se vem depois de uma preposição. E a terceira situação é quando se vem antes de um verbo no infinitivo. E essa foi a Dica Rápida de hoje.